Salve, show, show, show Para você, cara, vou na pisadinha ouvir Vai correr, vai correr, vai Vai, vai, vai Fica amor, a dona do jacô Fica junto, que gote, ó, me amarrou Os teus cheiros, o sabor que me atrai Fica junto, que gote, ó, me amarrou Vai, vem, vai, vem, vai Vem, vai, vem, dança, só de corpão, só Mude mais tempo, o que o amor é melhor E pega, abraça, o cheiro de beijos Fica junto, que gote, ó, me amarrou Vai, 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 show Show, show, show de misericórdia Essa é o sucesso Bora, meu senhor, Reginald, quer cantar a voz aí, Reginald Bota Reginald na hora aí, ó É de Fortaleza, a senhora, meu filho Bota pra 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 lá, bota pra pra lá Vai, 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 vai Fica amor, a dona do jacô Fica junto, que gote, ó, me amarrou Os teus cheiros, o sabor que me atrai Olha, bocadão, você diz que vai embora Vai que, vai, 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 grandi passages, o sabor que me atrai Com os teus cheiros, o sabor é melhor E pega…chama, chama Dê de beijos Olha, não é bocadão, você diz que vai embora Chama do biseiro Eu acho que tá direito Chope, chope Essa é do nosso, eu acho que é bom É lógico, valeu, não é pisadinha, ouvir Bora, moçada, o cara é meio Não é pisadinha, ouvir Bora, minha velha, bora, bora É uma sucessão, ouvir Bora, galera, ouvir Valeu, gente Quem quer mais aí, chama o pisadinho Fala, mulher, dá com medo de que, mulher Eu sou feio mais de mordo, não, viu Vou ficar com ele, eu sou feio mais de mordo Vai, vai Entrei na rua dela, com meu carro rebaixado O porta-más, com todo porra pesado Como percebi, também ela vai sair Tu aceitou o convite, a gente foi, caiu dançar Atrás de mim, fiquei meio impressionado Fui no banheiro, com nada me encerrado sumiu Fui pro trancurá, sumiu pro Ricardão Vai, vai, galera Barrocheira, o menino Barrocheira, o menino Vai, Priscila, vai, Priscila Vem, Priscila, mulher, vem Que é vagabundo Vagabundo Vai, Priscila Obrigado, Priscila Deus abençoe Ei, de terra não é valer falta não, né Vou botar mais vintas, agora é quarenta Brincadeira, brincadeira Barrocheira, o menino Vai, vai É de fortaleza, Ceará Bora, moçada Vai, Galê Alvira Vai, Galê Cheio do piseu Vai, Galê Entrou na rua dela com meu carro rebaixado Vai Ei, traz uma pra beber lá, traz uma caixada pra beber lá Calê tá demais, tem coragem pra não beber Muita gente foi, caiu na placa Entra bem, por meio impressionado Fui no banheiro, na novela sumiu Quando um cunhou outro cara, não sei o que, mas ela tá linda Vai, Galê Vai, Galê Barrocheira, o menino Pode crer Vai, Priscila Vai, Priscila Vai pro meio Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Barrocheira, o menino Pode crer Vai, vai, vai Vai, vai Quero moçar Vai Vai, pode Que mulher mais forte em todo mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O jeito que puder ajudar na minha caixinha Vai O coração que é vagabundo Vagabundo Ei, vamos fazer um bom da barra, vocês dois, não são bom da barra, bom da barra Tem coragem? Sem coragem? Valeu, vou na barra, vou na barra, vocês dois, eu so oro na barra Vou na barra vocês, quem puder ajudar na minha caixinha Quem gostou, bate palma aí, gente Quem gostou, obrigado, Deus abençoe Ô, meu amigo, muito obrigado pela sua alegria, viu Obrigado de coração Você também, meu querido Fica aí Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda vaquejada, mas com a mentinela Ô, eu vaqueiro, você Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, manda a bizarinha, rete de moral Vem, na vaquejada minha morena Chorei, quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, com saudade da morena Eu chorei, meu filho Vamos no pisejo Vai, galera Vai, senhora Vai, senhora Olha, galera, que é de Fortaleza, senhora Alvim Ó, quem puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Risque, malemão, da bizarinha Cinco da manhã, o dia amanhã é cedo Isso ainda vai, senhora Vai, vai Unito de treja é um terceiro Mesmo sabendo que ela não vai me aderir Eu na vaquejada, eu não vou me aderir Você, bateu pra ele, eu sei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 vai, senhora Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, lá no Ceará Lá no Ceará Chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, lembrei Na vaquejada, eu chorei Vai, galera Alemão Fora de fortaleza, senhora Toma só Meu amigo, vai cantar a mão, você e dança aí Vai cantar melhor Vai, bora 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 Você já entrou na rádio e também já entrou no camara Agora eu quero ver você entrou Você entrar no meu gozinho Eu quero ver você entrar no meu gozinho Senta, senta, senta gostosinho Senta no alemão Senta no alemão Vai, galera É de fortaleza, Ceará Ao vivo Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí pra minha sogra morrer É alemão da pisadinha, ao vivo Bora, meu tio, bora, minha velha Dança no balanço, no balanço É, é, tem boca Vai Eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta no gozinho Vai, vai Senta gostosinho Vai, galera Eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero um pinheiro pra ali Senta, senta, senta no gozinho Vai, galera Vai pra lá, traça Vai pra lá, pô E aí chega em gente Vai Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta É o inferno Vai, cachaceiro Vai Eu quero ver você Aí é o rosto Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta gostosinho Vai, galera Falou que eu tenho nojo da sua cara E não quero te render Vai, galera Falou que eu não vale um real E o que eu não vou Comprei Vai, é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria me ver, não, mas eu consigo É só me ligar A pena fica, toma Bateu com o bode Eu vou parar na sua cara Bateu com o bode Vou passar você me ligar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah O que eu vou correr pra encontrar Basta você me ligar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Olha, moçada, Alvim Que eu vou correr de encontrar É de fortaleza, senhora Eita, amor, que eu tu tenho, viu? Alvim Falo que eu tô com dojo da sua cara E não quero te pagar Falo que eu não valho um real E que tu não volta nem ao pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto, quem tu vai resistir? E a vida eu não, mas eu consigo É só me ligar Minhas pernas tão tremendo Bater o saudade eu vou, vai moçar Basta você me ligar Que eu vou correr de encontrar Basta você me ligar Vai, Loura, vai, Loura Basta você me ligar Que eu vou correr de encontrar Se você me ligar Que eu vou correr de encontrar Alô, galera Obrigado, gente Deixa descer Pessoal, obrigado, Deus amém Dança mais uma, dança mais uma Dança mais uma, eu vejo É de fortaleza, senhora Fala, moçada Fala, minha dona descer Chama essa loira, chama essa loira Essa loira quebra Quem gostou, bate palma aí, galera Quem gostou, bate palma, gente Obrigado, Deus amém Ó, gente, mas antes Licença, professor, vai Eu sou feio, não é de merda não, viu Vou ficar com medo Eu sou feio, não é de merda Vai, vai Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O bota mais Com todo porra pesado Todo bem, cebi Também ela vai sair Tu aceitou o convite A gente foi, caiu dançar Abra de mim Fiquei meio de saudade Fui no banheiro Com nada me interesse, sumiu Foi pro trampo lá Sumiu com o Ricardão Vai, vai, galera Barrocheira Lame de medo Pode ter Que merda é Vamos pra mais Vamos pra mais Barrocheira Lame de medo Vai, Priscila Vai, Priscila Vem, Priscila, mulher Vem, Priscila Vem, galera Que mulher Mas quando dá Tu pôs Vem, Priscila Não sabe que você vai Já sai mais chamarinho agora Vagafundo Vai, galera Que mulher Mas quando dá Tu não Que é Vagafundo Vagafundo Vai, Priscila Obrigado, Priscila Caxia, Deus abençoe Ei, em terra Não vai avançar, não, né Vamos pra mais Vida Brincadeira Brincadeira Vai, vai Vai É de Fortaleza, Ceará Olha, moçada Vai, galera Alguém Chega no piso Vai, galera Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Vai Ei, traz uma pra beber lá Traz uma cachaça pra beber lá Caleta demais, tem coragem pra não beber Muita gente foi, caiu no mar Entra bem, morreu impressionado Fui no banheiro, só na vela sumiu Contra um com outro cara, não sei o que, mas a caleta Vai, galera Vai, galera Arrocheira Tô neireiro Pode crer Vai, Priscila, vai, vai Vai pro meio, vai pro meio Arrocheira Tô neireiro Pode crer Vai, vai, vai Quero moçar Vai Vai, pode E mulher É mais uma de todo mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O jeito que puder ajudar na minha caixinha O coração que é vagabundo Vagabundo Ei, vou fazer o go da barra, vocês dois da são Go da barra, go da barra Tem coragem, tem coragem Obrigado, meu Deus, eu não abençoe, obrigado Gente, puder colaborar na minha caixinha, Deus abençoe, viu Coração, valeu, gente Valeu, go da barra, go da barra, go da barra, vocês dois da são Go da barra Go da barra, vocês puder ajudar eu na minha caixinha, viu Ó, 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 ó O ó que é mais tarde que é caixinha Ó, go da barra, sucesso, salve, meu Quem gostou, bate palma aí, gente Quem gostou, obrigado, Deus abençoe Ó, meu amigo, muito obrigado pela sua alegria, viu Obrigado de coração Você também, meu querido Fica aí, galera Obrigado, meu Deus, eu abençoe Não é fazer falta não, né É fazer falta de você não, né Bota mais dois aí Brincadeira, vamos lá Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Hoje então, obrigado, meu querido Deus, eu abençoe E tem porra de novo Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Hoje então, tem besteira Que chamava a pressão Vai, galera Segura, senhor Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É foda Refeita, bebê Pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Alvem Maria Olha, olha Foda Refeita, bebê Vai, galera É de Fortaleza, Ceará Gente que puder ajudar A minha caixinha aí Ajuda aí com a minha Samba morreu, viu Graças a Deus É pra fazer o enterro dela Vem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Que chama na pressão Tem porra de ver Vai, galera Obrigada, minha linda Vai Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Lá do interior É foda Que pra curtir não tem Galera do interior É foda Respeita, bebê Pra curtir De novo Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora se acabar na cachaça Que o freio tá feio É foda Bora tomar uma Vai, chama, chama, chama Chama, chama É foda Respeita, bebê Pra curtir não tem Vai, galera Chama no piseiro, morena É alemão da pisadinha Gente que puder colaborar Com a minha caixinha aí Ajuda aí, mulher Que a minha sogra morreu Treinta feio Calor tá demais Tomar nem com água Mas tá, viu Gente que puder colaborar Com a gente aí Obrigado, viu É de Fortaleza, Ceará Ao Rio Vai, minha velha Mais uma, mais uma Mais uma Mais sucesso Ao Rio Chama no piseiro Chama Obrigado, meu querido Deus abençoe, viu, gente Quem puder colaborar Com a caixinha da gente Eita Vamos, meu amigão, gente Ao Rio Eita um beijo gostoso E tira o seu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma mal e vença embora Quem sabe o recorre Mas que é todo do Brasil Vem, 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 vem Pega o Guanabari, vem Pega o Guanabari, vem Vem se juntar Com o seu meném Pega o Guanabari, vem Eu disse, pega Pega o Guanabari, vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabari, vem Vem se juntar Com sempre É que vai nadar e ver É que vai nadar e ver Cuidar de ti Eu cuido de ti também É que vai nadar e ver Na tarde do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu E na hora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Vontar de se dar Nova Que me ama Vem, vem, vem Um, dois, três, o quê? Vai, vai Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar Com o seu neném Eu disse pega o Guanabara e vem Pega, pega o Guanabara e vem Cuidar de mim Que eu cuido de ti também Se a gente não sabe o playboy Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Que é pra dançar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Que eu cuido de ti também Vem, vem, vem Valeu, gente Estamos juntos Uma salva de palmas Aê, galera Pega o Guanabara e vem O Brasil inteiro É isso aí, galera Obrigado, Deus abençoe, viu Meu amigão Deus abençoe o coração Pega o Guanabara e vem Tem mais uma pra dançar aí Duas O menino de vovó vai deixar vovó 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 Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Chama Luizê Vai deixar Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada Come on, show Rock Menino de vovó vai levar vovó Menino de vovó vai levar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó deixa vovó Chama, 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 pega vovó Pega, pega, pega Quem gostou bate palma gente Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe Mais uma, mais uma, mais uma Vai vovó Vai vovó